Fala, galera! Beleza? Eu sou José Erlan, professor de matemática. Estou trazendo para vocês aqui mais uma aula que faz parte da sequência de aulas sobre matemática, assuntos da matemática básica, tá, pessoal? Então, na aula de hoje, a gente vai abordar o assunto razão. A razão, esse assunto sempre vem atrelado com a proporção. Só que eu achei muito interessante a gente trabalhar apenas a razão nesta aula para você entender a ideia, a noção, né? Tem uma noção da razão, tá, pessoal? E saber diferenciar um pouco a razão da fração, tá? São assuntos que representam, a representação são iguais, porém, o significado, as informações que a gente utiliza nos dois são diferentes. Por exemplo, quando a gente tem aí um sanduíche para duas pessoas, o sanduíche vai ter que ser dividido ao meio, certo? Então, eu preciso de metade do sanduíche, o meu foco é no sanduíche, então, a metade do sanduíche representa a quantidade que cada pessoa vai ficar, certo? Porém, quando eu digo o seguinte, que a razão entre a quantidade de sanduíche e homens, né, ou pessoas, eu estou dizendo o seguinte, ó, que eu tenho um sanduíche para duas pessoas, ou dois sanduíches para uma pessoa, isso vai depender da razão que eu estou trabalhando, tá? Mas a informação que eu tenho pode parecer a mesma, mas dependendo do problema, ter essa noção de que eu tenho um sanduíche para cada duas pessoas pode ajudar e muito, porque, por exemplo, se eu tivesse um universo maior e mantivesse essa razão, o que ia acontecer, eu teria dois sanduíches para quatro pessoas, três para seis e assim sucessivamente, a ideia ali de frações equivalentes, que ajuda muito, e vocês vão ver que só ter esse entendimento, que parece ser tão simples, né, pessoal, ajuda em muito, em muitos problemas, em vários, eu trouxe aqui para vocês, como vocês estão vendo aí, ó, alguns exemplos que a gente vai trabalhar para entender a ideia de razão, e eu trouxe aí cinco exercícios para a gente treinar bem o significado da razão, tá? E isso aí é super importante, tá ok? Eu vou trazer também o assunto proporção para vocês aplicarem a igualdade de razões. A diferença de razão e proporção é essa, que a proporção é a igualdade de razões, e a gente pode trabalhar aí vários detalhes. Inclusive, pessoal, atrelado ainda também a essa sequência de aulas, a gente vai ter divisões proporcionais, tá? Onde a gente consegue dividir algo inversamente ou diretamente proporcional, as relações que as grandezas possuem, se elas são direta ou inversamente proporcionais, e a regra de três, que pegam propriedade da proporção. Então, olha só, tudo isso, tá, vem, a sua base, o seu átomo, o núcleo ali, é a razão, tá? A razão, essa ideia de relacionar grandezas, a gente leva para vários assuntos, e por isso que é importante, e por isso que caem muitas questões no Enem, em concursos militares, tá? Em concursos públicos. Pessoal, por quê? Porque atrelado à razão, existem outros assuntos, então esse assunto, ele sempre vai ser muito cobrado, tá ok? Então, é esse conselho que eu dou para vocês, é por isso que minha conversa aqui foi um pouco longa, para você levar a sério a razão, entender o significado da razão, tá ok? Então, logo depois da vinheta aí, a gente começa mais uma aulinha, pessoal. Bom, pessoal, olha só, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente iniciar, né? Então, como eu falei para vocês, razão nada mais é que uma ferramenta matemática utilizada para comparar grandezas. Essa é a missão principal aqui da razão, tá ok, pessoal? Então, olha só, eu trouxe aqui um exemplo bem clássico que a gente utiliza no nosso dia a dia. Eu tenho aqui dois ovos, eu consigo fazer dez porções, imagina isso aqui sendo um cupcake, sei lá, um bolinho, tá? Então, dois ovos, eu consigo fazer dez porções desse bolinho aqui. Então, se a gente colocar aqui a razão entre a quantidade de ovos, essa sequência aqui, essa ordem é super importante. A sequência, no caso aqui, diz que é a razão entre ovos e as porções. Então, eu vou até colocar aqui, ó, ovos e porções. Se eu quisesse a razão entre as porções e os ovos, eu iria inverter aqui, eu ia colocar a quantidade de porções em cima e ovos embaixo, tá? Essa ordem é super importante. Então, o que a gente tem aqui é o seguinte, eu tenho dois ovos para cada dez porções. Não é isso, pessoal? Então, se a gente simplificar aqui, a gente pode simplificar, tá? Imagina que isso aqui seja uma fração. Eu vou dividir aqui por dois e vou dividir aqui por dois. Essa razão aqui vai ficar aqui, ó, um, não é isso? Dois por dois é um e dez por dois é igual a cinco. Pessoal, olha só, um quinto, o que significa isso aqui? Se eu fosse utilizar a fração, seria igual a 0,2 ou uma parte de cinco, né? De alguma coisa. Porém, eu apenas estou comparando a quantidade de ovos com a quantidade de porções. É isso que eu quero que vocês entendam e eu quero que vocês enxerguem. A gente pode brincar de várias formas com essas razões e essas razões trazem várias informações para a gente. Por exemplo, se eu estivesse fazendo aqui esse bolinho, tá? Para o sabor continuar o mesmo, eu peguei apenas um ingrediente que foi os ovos aqui, tá, pessoal? Existem outros. Eu vou precisar utilizar a mesma razão, certo? Se eu quero fazer, por exemplo, três, ou melhor, três, trinta, né? Trinta porções disso aqui. Como é? O que vai acontecer? Bom, eu vou multiplicar aqui por três. Então, ficaria trinta, certo? E o numerador teria que multiplicar por três também para manter a mesma razão, né? É só lembrar de frações equivalentes. Então, dois vezes três é igual a seis. Então, olha só, para eu fazer o bolinho aqui, tá? Com o mesmo sabor, para que não altere o sabor desse bolinho aqui, da minha receita, então, eu preciso de seis ovos aqui para criar, né? Para fazer trinta porções desse bolinho, tá ok, pessoal? Para que minha receita não altere. Então, independente da quantidade que eu vou fazer, se eu utilizar essa razão, a minha receita também não vai ser alterada. O que vai alterar aqui é a quantidade de ingredientes, tá ok? É apenas para vocês entenderem que os ingredientes aqui fazem a diferença nessa, dependendo da quantidade aqui, tá ok? Então, olha só, aqui a gente tem um outro exemplo clássico. Por exemplo, nessa situação aqui, eu tenho cinquenta pessoas aqui, tá? Disputando cinco vagas em uma empresa. Poderia ser cinco vagas em uma universidade, né? O pessoal que faz o Enem aí, ou os concursos públicos. Observe que a gente tem cinquenta pessoas disputando cinco vagas. Se você quisesse descobrir a concorrência, isso é muito normal, é muito comum a gente realizar esse cálculo, a gente dividiria a quantidade de pessoas, que seria aqui cinquenta, pela quantidade de vagas, que é igual a cinco. Então, ó, eu tenho cinquenta pessoas para cinco vagas. Se eu quisesse inverter a quantidade de vagas por pessoa, eu ficaria aqui, ó, vagas por pessoa. Então, eu tenho que dividir cinco por cinquenta. Se eu for simplificar, dividir cinquenta por cinco, e aqui também por cinco, eu conseguiria enxergar, pessoal, olha só, eu consigo enxergar que uma vaga tem, está destinada para dez pessoas, ou dez pessoas estão brigando por uma vaga, ok? Nessa divisão, a gente consegue enxergar isso, né? Cinquenta por cinco é igual a dez. Então, eu estou dizendo que dez pessoas estão disputando uma vaga, tá, pessoal? Então, isso aqui é a ideia de concorrência. Um outro exemplo clássico, que é muito legal a gente ficar brincando aqui, é você apenas considerar, vamos imaginar que isso aqui fosse uma sala de aula, tá? Imagine que aqui tivesse cinquenta alunos, e dentro desse universo aqui, pessoal, a gente tem, vamos imaginar, e olha só as informações que a gente vai descobrir. Eu tenho aqui vinte meninas, tá? Então, eu tenho aqui, ó, vinte meninas e vinte meninos. Então, vinte, ou melhor, trinta, né? Trinta meninos. Então, eu vou colocar aqui, ó, trinta meninos, tá? Então, olha só que interessante. Se eu quisesse a razão entre os meninos e as meninas, o que iria acontecer? Bom, a razão entre meninos e meninas seria de trinta para vinte. Se fosse de meninas para meninos, seria vinte para trinta, só que, olha só, observe que isso aqui nos dá o total de alunos, que é igual a cinquenta alunos. Ou seja, no universo de cinquenta alunos, eu tenho trinta meninos e vinte meninas. Não é isso, pessoal? Só que se eu for simplificar isso aqui, olha só que legal, se eu for simplificar, eu vou dividir aqui por dez, e aqui por dez, né? O famoso corta o zero, não é isso? Quando eu corto o zero, na verdade, eu estou dividindo ambos por dez. Eu estou simplificando. Olha só como ficou isso aqui, três por dois. Então, no universo de cinco alunos, e é isso que eu gostaria que vocês enxergassem antes da gente ir resolver problemas, exercícios, no universo aqui de cinco alunos, o que é que está acontecendo, pessoal? No universo de cinco alunos, eu tenho três meninos e duas meninas. Se eu quisesse aqui, o problema pode me dar algumas informações que eu posso brincar com essa razão aqui. Olha só, se eu tivesse aqui multiplicado por dois e por dois, né? Achado aqui, tentando achar uma fração equivalente. Vou multiplicar aqui por dois e aqui por dois. Ficaríamos aqui com seis e aqui com quatro. Veja que no universo de dez alunos, no universo de dez alunos, eu tenho seis meninos e quatro meninas. Então, olha só, se o problema me dá, ou me dá esse dado aqui, a quantidade de alunos que tem em uma sala ou em uma quantidade qualquer, eu posso realizar essa brincadeira aqui para calcular quantos meninos e quantas meninas tem na sala. Apenas entendendo essa razão aqui, pessoal, tá? Vocês conseguem perceber que daqui, por exemplo, o problema pode dar para você que a razão entre meninos e meninas de uma sala é três para dois. Meninos para meninas, três para dois, a cada três meninos eu tenho duas meninas. E ele diz que na sala tem cinquenta alunos. Aí ele pergunta, quantos meninos tem nessa sala? Bom, veja que aqui a gente tem cinco pessoas, tá? Se você multiplicar em cima, se você tem cinco para chegar a cinquenta, quanto falta? Falta você multiplicar isso aqui por dez. Então, para você multiplicar por dez, se você multiplicar em cima por dez e multiplicar embaixo por dez, você vai encontrar a quantidade total de alunos, que é cinquenta. Aí você consegue enxergar quantas meninas e quantos meninos tem nessa sala, tá ok? Eu estou passando aqui apenas um detalhe super importante que a gente, às vezes, não deixa, pessoal. A gente não enxerga, tá? A gente calcula, a gente utiliza tantos processos ali, mnemônicos, né? Não faz isso aqui que a gente esquece a informação que o problema está nos passando, tá? Então, é por isso que eu estou trabalhando um pouco mais esse detalhe aqui com vocês para vocês enxergarem o que a razão pode nos informar, tá ok? Então, por exemplo, nesse mesmo problema aqui, olha só o que a gente poderia fazer, ó. Se tivesse aqui pedido para você a razão entre meninas e a quantidade de alunos na sala, olha só, eu teria aqui vinte meninas comparado aqui com cinquenta alunos. Veja que a razão, eu estou comparando meninas com a quantidade total de alunos. O que isso aqui nos diz, pessoal? Eu estou dizendo que no universo de cinquenta pessoas, no total de alunos, vinte são meninas. E aqui dentro tem meninas e meninos também, tá? Então, olha só a informação que eu tenho aqui. Se eu for simplificar, isso aqui fica dois para cinco. Então, eu estou dizendo que no universo de sete pessoas dessa sala, eu tenho duas meninas, tá ok? É isso que eu estou dizendo, tá? Então, essa informação é super importante. E veja que a gente não está comparando meninas com meninos. Eu estou comparando meninas com o total da sala. Aqui nesse universo também tem meninas. Tá ok, pessoal? É apenas para vocês entenderem o que a gente está fazendo aqui, tá? Vamos aqui agora resolver alguns problemas para vocês entenderem como pode ser cobrado o assunto razão. Olha só. Antes, eu gostaria de falar um detalhe para vocês, né? Entrar na formalidade, podemos dizer assim. Pessoal, olha só. Em uma razão, a gente tem o antecedente e a gente tem o consequente. Quem estiver no numerador é o antecedente. Quem estiver no denominador é o consequente, tá ok? Lembrando que podem aparecer essas frases aqui para vocês, ó. A está para B. Significa exatamente isso, ó. A está para B. A razão de A para B. A razão entre A e B. Então, observe que quem vem primeiro, se eu falei a razão entre A e B, então, A seria o nosso antecedente, tá? A razão de A para B, o A seria o antecedente. Beleza, pessoal? Isso aqui é apenas uma formalidade. Esses termos não costumam cair tanto, né? O problema... Os concursos não cobram esses termos, mas é interessante a gente saber, né? Ficar preparado para isso, tá? E pode aparecer isso aqui também, ó. A razão entre A e B pode ser A dividido por B, com esses dois pontinhos, ou essa barrinha aqui é A dividido por B, ou A está para B. Também pode ser escrito dessa forma, tá? Além dessa aqui que eu apresentei, e acabei de apresentar para vocês. Tudo bem, pessoal? Então, vamos aqui para os nossos exemplos. Olha só. Qual a razão entre 12 quilômetros e 24 mil metros? Bom, aqui estaria já um detalhe importante que eu gostaria de tratar com vocês. Olha só. Eu tenho aqui 12 quilômetros e 24 mil metros. Observe que as unidades aqui são diferentes. Eu estou aqui em quilômetros e aqui eu tenho em metros, tá? Isso aqui é muito aplicado e muita gente se confunde com uma razão que cai demais, tá? E é uma razão especial que a gente trabalha, que são as escalas, tá? Pessoal, as escalas, quando a gente está trabalhando com escala, a escala precisa, quando a gente está trabalhando com ela, estar na mesma unidade, tá? Na mesma unidade de medida. Se aqui está em metro, aqui também precisa estar em metro. Então, a gente precisa converter ou os 12 quilômetros em metros ou eu preciso converter os 24 mil metros em quilômetros. Eu posso falar ou uma coisa ou outra, tá ok? É interessante que vocês saibam disso para a gente saber que a razão trabalha sempre a mesma unidade. Então, lembrando quem são os múltiplos e submúltiplos aqui do metro, né? Do metro, então, eu vou colocar aqui. Os múltiplos do metro aqui, pessoal, são quem? O maior é o quilômetro, não é isso? E os menores, os submúltiplos do metro aqui, seriam quem aqui? Basta a gente lembrar que é 10, 100 e 1000. Então, decímetro, centímetro e milímetro. E os múltiplos do metro, aqui sempre do lado do M tem um Dzinho. Então, eu vou colocar aqui decâmetro. E aqui, então, sobraria o hectômetro, tá? Então, toda vez que eu quero, se eu estou andando para a minha direita, eu multiplico por 10, tá? Se eu quero sair do metro e encontrar, por exemplo, centímetro, eu vou multiplicar aqui por 10. Cada casinha aqui, de uma para a outra, eu multiplico por 10. Se eu estou indo para a direita, se eu quero encontrar, se foi dado para mim um valor em metro, eu quero encontrar uma subunidade. Por exemplo, se eu tenho quilômetro e quero chegar em metro, eu vou multiplicar por 10, por 10 e por 10. Ou seja, no total, eu vou ter que multiplicar por mil. Se eu quiser fazer uma conta rápida, tá? Agora, se eu quero ir do metro para os seus múltiplos, eu tenho que dividir por 10. Da mesma forma, se eu quero ir para decâmetro, né? Ou de decâmetro para hectômetro, eu tenho que dividir por 10 também. Por exemplo, se eu tivesse aqui 100 decâmetros, eu tenho que dividir por 10 para chegar em hectômetro. Apenas uma lembrança, assim funciona também com o grama, tá? Ok, pessoal? Olha só. Vamos lá. Eu vou dividir, então, ou vou transformar quilômetros e metros. Então, eu vou sair daqui, ó. Eu vou sair aqui de 12 quilômetros, vou multiplicar por 10 para chegar em hectômetro, multiplicar por 10 para chegar em decâmetro, e vou multiplicar por 10 para chegar em metro. Pois esse é o meu objetivo. Então, eu vou multiplicar aqui por mil. Então, eu vou ter aqui 12 mil metros e 24 mil metros. Tá ok? Então, a razão entre esses dois aqui, seguindo essa ordem, é bom a gente lembrar, seria 12 mil dividido aqui por 24 mil. Bom, eu posso simplificar aqui, dividir por mil, que é cortar os três zeros, e aqui eu posso dividir por 12, já que 24 é múltiplo de 12, não é isso? Então, eu vou dividir aqui por 12, e aqui embaixo também por 12. 12 por 12, pessoal, é igual a 1, e 24 por 12, isso aqui é igual a 2. Então, eu estou dizendo aqui que essa razão é de 1 para 2. Ok? É apenas isso que esse problema está nos passando. Beleza. Então, aqui eu posso utilizar esse mesmo padrão para o grama. Então, como é que a gente faz isso aqui? Eu tenho decagrama e quero transformar para quilograma, ou quilograma para decagrama. Eu acho mais fácil, mais rápido, a gente transformar o quilograma em decagrama. Eu multiplico aqui por 100, não é isso? Então, eu vou ter aqui 15 decagrama. Eu vou colocar aqui, isso aqui é importante também, que a razão não tem uma dimensão. Ela não vai ter uma unidade aqui. Aqui não vai ser quilômetro nem metro. Como a gente transformou em metro, isso aqui não vai ser metro, tá, pessoal? Porque aqui eu tinha 12 metros dividido por, ou melhor, 12 mil metros dividido por 24 mil metros. Isso aqui eu simplifico também, tá, ok? Então, tem algo aqui adimensional, não tem uma dimensão. Então, 15 decagrama dividido aqui por 20 vezes 100, não é isso? Foi isso que eu fiz para chegar aqui, ó. Então, 20 vezes 100 é igual a 2 mil. Olha só que legal. Então, esse decagrama aqui, ó, ele vai ser simplificado. Então, a gente vai ter que ir, vai sumir com ele, tá? Então, 15 por 2 mil, eu posso dividir aqui por 5, não posso? E posso dividir aqui por 5. Pessoal, aqui vai ser igual a 3. Isso aqui por 5, 20 por 5 é 4, então ficaria 400, tá, ok? Então, eu tenho aqui, ó, a nossa razão sem dimensão, ok? Então, essa aula eu achei super importante a gente trabalhar apenas razão para a gente ver todos esses detalhes que muita gente tem problema. Por isso que eu estou indo passo a passo e trazendo esses pequenos detalhes que o pessoal costuma esquecer na hora da prova, tá ok, pessoal? Então, vamos ver aqui agora, resolver, né, fazer exercícios, tá ok? Vem aqui comigo, pessoal. Bom, olha só aqui, ó, o nosso primeiro probleminha aqui. Num exame, havia 200 candidatos. Olha só, 200 candidatos. Tendo sido aprovados, 80 candidatos. A razão, então a pergunta é essa, ó, a razão entre quem? Entre o número de reprovados, é bom circular, e aprovados é, então a gente precisa saber quem são os reprovados para dividir pela quantidade dos aprovados. Então, temos aqui 80 candidatos, na realidade, 200 candidatos, e 90 ou 80 foram aprovados. Então, essa quantidade a gente já tem. O que a gente não tem é o número de reprovados. Mas se temos 200 candidatos, se você subtrair 200 por 80, esse resultado aqui de reprovados vai ser 120. Não é isso, pessoal? Se 80 foram aprovados, então 120 foram reprovados. Então, olha só, se ele quer a razão entre reprovados, que é 120, e aprovados, eu vou colocar 120 dividido por 80. Dividindo aqui por 10, ou cortando os zeros, eu posso ainda dividir aqui por 4, não é isso? E aqui eu vou dividir também por 4. 12 por 4, pessoal, é igual a 3, e 8 por 4 é igual a 2. Olha só que interessante. A cada 5 pessoas, pois aqui a gente tem 5 pessoas, a cada 5 pessoas, a gente tem 2 aprovados e 3 reprovados. Essa informação é super importante. Vocês vão ver agora no próximo exemplo que eu vou trazer para vocês aqui. Prometi trazer aqui 5 exercícios para a gente praticar a ideia de razão. e vocês vão ver que a gente responde vários problemas apenas tendo essa ideia aqui de razão. Vem aqui, vamos dar uma olhadinha em mais um outro problema aqui. Olha só, um probleminha bem clássico aqui, pessoal. Imagine o seguinte, o problema diz o seguinte, um garoto de 1 metro de altura projeta uma sombra de meio metro. Então, vamos fazer esse desenho. Esse garotinho aqui, ele projeta uma sombra de 1 metro. Vamos imaginar assim, né? Lembrando que essa sombra, na realidade, foi ocorrida pelo anteparo. Então, aqui a gente tem, eu tentei desenhar aqui no Sol para a gente entender bem como funciona. Então, os raios solares, eles são paralelos, né? Vocês vão estudar, ou se já não estudaram, isso aqui na física. Esses raios solares aqui são paralelos e existe um teorema chamado Teorema de Tales que ajuda a gente a compreender isso. Só que eu já estou adiantando para vocês aqui, tá? Para mostrar que isso aqui nada mais é que uma razão. Então, olha só, esse garoto aqui que tem 1 metro, na realidade, o garoto tem 1 metro, né? Então, o garoto aqui tem 1 metro. Ele projeta uma sombra de 0,5 metro. Então, aqui, ó, 0,5 é a sombra dele. Essa projeção aqui onde não passa luz e forma essa escuridão aqui que é a sombra. tá ok? Então, aqui, da mesma forma, esse edifício que ele diz que tem 18 metros de altura, ele também projeta uma sombra. Então, essa sombra, ela vai estar mais ou menos aqui, ó. Pessoal, olha só, o problema está pedindo para a gente o seguinte, ó. No mesmo instante, um edifício de 18 metros, no mesmo instante que essa sombra foi projetada aqui, foi projetada essa sombra aqui que a gente não sabe quanto é. Irá projetar uma sombra de... Então, olha só, quantos metros, já que aqui a gente está trabalhando em metros, quantos metros tem essa sombra? Detalhe importante, tá? A razão, a razão que a gente está trabalhando aqui, ela é sempre a mesma quando a gente está trabalhando com algo que é paralelo, como, por exemplo, os raios solares aqui, tá? A gente trabalha muito isso aqui na geometria, ainda não é aula de geometria, mas é bom a gente fazer esse link com a geometria. Então, olha só, essa razão, a razão entre a altura e a sombra, é isso que a gente vai trabalhar aqui, altura e sombra, é de quanto, pessoal? Se a gente for observar aqui, ó, 1 para 0,5. Lembrando, né, que se você for comparar, não precisa nem fazer cálculo nenhum, se você for comparar as grandezas, vocês vão ver que para cada 1 metro, eu tenho meio metro de sombra. Se eu observar isso, e saber que isso é um padrão quando a gente está trabalhando com algo paralelo, eu posso dizer a mesma coisa do edifício, que a razão entre a altura do edifício e a sombra que ele projeta é de 1 para 0,5. Então, a altura dele é o dobro da sombra, ou a sombra é a metade dele. Se a altura aqui é 18, quanto é que vai ser a sombra? Se é a metade, se a sombra é a metade da altura, então, aqui vai ser igual a 9. Olha só que maravilha, pessoal! Então, apenas com a ideia de razão, a gente resolve esse problema tranquilamente, né? Claro que a gente pegou um outro elemento aqui, que é a ideia do paralelismo, né? Que a gente trabalha na geometria, que nos diz isso. Vocês trabalham muito isso aqui com o teorema de Thales, como eu já tinha falado, tá ok? Então, foi um link que a gente fez com a razão, para a gente entender bem o significado de razão, tá ok? Vamos aqui agora para o nosso quarto exemplo. Olha só, um probleminha que cai demais também, e muita gente não entende, ou não resolve esse problema, ou resolve de uma maneira mais complexa. Pessoal, segundo uma reportagem, a razão entre o número total de alunos matriculados em curso e o número de não concluintes, então, observe. Quando ele fala a razão entre, já circule, ó, alunos matriculados, é isso, vai vir nessa ordem, alunos matriculados e o número de alunos não concluintes. Então, alunos não concluintes. A gente tem que seguir essa ordem aqui. Então, eu vou até colocar aqui embaixo, ó, matriculados e os não concluintes. Eu vou colocar o MC aqui para a gente lembrar que são os não concluintes. Nessa ordem é 9 para 7, ó. Então, até a questão aqui ajudou, falando nessa ordem, mas nem sempre vai vir essa palavrinha aqui, tá ok? A gente tem que saber que a razão, ela segue uma ordem. 9 para 7. O que que essa razão nos diz, pessoal? Bom, a gente já pode analisar a razão e, dependendo, a gente já pode resolver o problema. E o problema pede o seguinte, ó. A reportagem ainda, eu até coloquei o resultado aqui. Se vocês quiserem resolver aí sozinhos, façam, né? Até melhor. Depois vejam aqui a solução, tá? Então, a reportagem ainda indica que são 140 os alunos concluintes. Opa, beleza. Então, aqui é uma outra informação, ó. Alunos concluintes. 140. Então, vou até colocar aqui, ó. Os concluintes. Essas informações a gente tem que guardar aqui. São 140 desse curso, né? Com base na reportagem, pode-se afirmar corretamente que o número total de alunos, não é que querem saber o número total de alunos matriculados nesse curso, é? Então, ele só deu a razão entre os matriculados e os não concluintes e deu a quantidade de concluintes. Pessoal, se a gente analisar bem, lembrar lá das frações equivalentes e das frações, se a gente analisar também aqui um detalhe importante, a cada 15 alunos eu tenho 9 matriculados, né? Dos 9 matriculados, 7 não concluem. Ou, se a gente pegar o universo dos concluintes, se a cada 9 matriculados eu tenho 7 não concluintes, então, não sei se vocês concordam comigo que a cada 9 matriculados, 2 concluem, né? Já que 7 não concluem, para chegar a 9, 2 não concluem, não é isso? Então, a cada 9 matriculados eu tenho 2 concluintes. Por que eu transformei para concluintes? Porque é dada essa informação aqui para a gente. Isso é importante. Por que é importante? Porque essa razão vai se manter. Por exemplo, a cada 18 matriculados, multipliquei aqui por 2, então, vou multiplicar por 2 embaixo também, eu tenho 4 concluintes. Não é isso que acontece? Então, eu posso ficar brincando aqui e em universos diferentes eu tenho a quantidade dos alunos que concluíram. Então, analisando esse pequeno grande detalhe, se eu tenho aqui 140 concluintes, que é exatamente essa quantidade que dá aqui embaixo, se eu tenho 140 concluintes, quanto foi, pessoal? Qual é a razão que eu vou encontrar aqui para que isso aqui seja igual a 140? Bom, basta eu multiplicar. Com essa brincadeira, eu multiplico por 70, né? 70, aqui eu vou ter 140 concluintes. Mas, para eu não alterar a minha razão, eu também multiplico aqui por 70. Olha só, 9 vezes 70 é igual a 630. Olha só que maravilha! Então, dos 630 matriculados, eu tenho 140 concluintes. Então, dos 140 concluintes, com certeza, 630 seriam a quantidade de alunos matriculados. Observe que apenas entendendo a ideia de razão, a gente resolveu esse problema. Quando a gente conhece a proporção, a gente pode utilizar aqui também uma das propriedades da proporção para encontrar esse valor, tá? E eu vou trazer na aula de proporção esse mesmo problema para a gente ver como pode ser resolvido através da ideia de proporção, tá ok? Vamos aqui agora, pessoal, para a nossa última questão. Bom, olha só. Tentem fazer aí sozinho, que é super importante, né? A razão entre a largura e o comprimento de um envelope é de 3 para 5. Beleza! Vou marcar aqui, ó. Largura para o comprimento de um envelope é de 3 para 5, seguindo essa ordem aqui. Pode ver que aqui já não deu que a ordem é essa, tá, pessoal? Isso aí, com certeza, vai vir assim para vocês, tá? Portanto, se o lado maior, né? O lado maior aqui seria o comprimento. Bom, vamos fazer aqui, ó. Então, L para C é igual a 3 por 5, não é isso? Então, o lado maior é o comprimento, apenas olhando aqui a nossa razão. Para cada 3 centímetros da largura, eu tenho 5 do comprimento. Então, o comprimento é maior, né? É bom a gente enxergar esse detalhe. Portanto, se o lado maior desse envelope mede 21,5, a diferença entre o lado maior e o lado menor desse envelope é... Então, eu preciso encontrar esse valor, né? Quem é o valor da largura e do comprimento. Pessoal, olha só. Importante a gente enxergar esse detalhe. Eu tenho aqui o envelope. Tenho aqui o envelope. E ele está dizendo o seguinte para a gente, ó. Ele está dizendo que a cada 3 centímetros aqui, ó, da largura, que é a altura aqui, ó, a cada 3 centímetros, é isso que ele está dizendo, eu tenho 5 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 3 centímetros aqui, ó, tá? Equivalem a 5 aqui. É isso que ele está dizendo, tá? Então, a cada 5 aqui, eu tenho 3 aqui. E ele deu, esse tamanho total aqui, ele deu do comprimento, do lado maior, 21,5 centímetros. E aí, como é que a gente pode achar esse valor? Pessoal, olha só. Eu vou ter que achar uma razão. Posso achar, pela ideia de razão, que o comprimento, ele já foi dado, 21,5. Só que a razão, ela permanece a mesma. Então, quanto foi que eu multipliquei aqui para chegar em 21,5? Qual foi esse número? Para eu fazer a mesma coisa aqui, encontrar a largura. É essa a ideia que eu queria passar para vocês. Então, para fazer isso, basta eu dividir 21,5 por 5. Não é isso? Só que aqui tem vírgula, então, eu vou transformar, 215 dividido por 50. Foi isso que a gente viu na nossa divisão com números inteiros, que eu tinha passado para vocês. Então, aqui, eu vou multiplicar aqui por 4, que vai dar 200. Vai sobrar aqui 15, não é isso? Colocar um zerinho aqui, uma vírgula, 150 por 5 é igual a 3. Então, 21,5 é 4,3 maior, 3 vezes maior do que 5. Então, o que a gente fez aqui foi multiplicar por 4,3 para chegar em 21,5. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui em cima para a minha razão não alterar, já que a razão permanece a mesma independente do tamanho que eu estou trabalhando. Não é isso? Então, 3 vezes 4,3, pessoal, isso aqui vai dar 12,9. Só que ele não quer o valor da largura, ele quer a diferença. A diferença é quanto isso aqui é maior que isso, em unidade. Então, basta eu subtrair. Então, 21,5 dividido, ou subtraído aqui, por 2,9. Então, vamos subtrair aqui, pessoal. 9 não dá para tirar, vou pegar aqui 1, vou colocar 1 aqui, vai ser 15. Então, vai ficar aqui 4, melhor, 6, né? 9 para 15 é 6. Vou descer esse 1, vai ficar 3. Vou pegar, vou colocar mais 1 aqui. 3 para 8, para 11 é 8. Descendo esse 1, fica 0. Então, 8,6 centímetros é a diferença entre a largura e o comprimento. Olha só que maravilha, né? Um assunto aqui que cai demais nas nossas provas. Então, é por isso que eu levei aqui, pessoal, quanto tempo? Mais ou menos 30 minutos para a gente trabalhar apenas a ideia de razão que eu acho super importante. A gente não explora tanto esse assunto, razão. A gente passa de razão já para proporção, mas entender a ideia de razão, o que esses resultados nos passam, né? O que esses valores nos passam, quais informações que eles nos dizem é super importante. Por isso que eu achei interessante dar uma aula aqui de 30 minutos. Você pode acelerar o vídeo, isso é importante. Se você já tem uma base, acelere o vídeo, pois pode aparecer uma parte importante aqui e aí você volta na velocidade normal para entender bem. Mas eu acho muito importante a gente trabalhar com detalhes esse assunto que cai bastante na prova, tá ok? Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula. Valeu, pessoal!